A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 7 de junho de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 16 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.200 metros areia pela variante, para produtos de dois anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. John Bull, número 5, estreia, defensor do ar a suíte Carol, vencer um irmão do craque Cronos atualmente na reprodução, deve fazer uma excelente estreia, na minha opinião vencerá. Deixo o King Six, número 2, para a composição da exata 5 e 2, animal que foi segundo lugar na sua estreia para o craque Kip Collar. 5 e 2, a minha ordem considera o Olympic Laramie, número 1 do estúdio Rapp again, o melhor nome para terceiro. 5 e 2, diferença o número 1. Segundo par, 1.000 metros grama, para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Favorito e mal, número 7, filho do Christine Zaltlaw, mesmo no gramado vai ter meu voto, ele vem de um bom segundo para o Hoax, acredito que seja suficiente para vencer por aqui. O Nick Preto, número 5, sempre muito apostado, sempre muito acreditado, melhorou em relação às apresentações anteriores, vai ser o meu escolhido para segundo. 7 e 5, cuidado ainda com o estreante Bandoleiro da Serra, número 2, um filho do Tiger Heart, 7 e 5, diferença o 2. Terceiro par, 1.000 metros grama, um claim em categoria C, para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Otoman, número 4, filho do Gene Turk, confirmada pista de grama, será o vencedor. Tem atuações suficientes para brilhar por aqui. Deixo o Lee Grande, número 5, que sabe mais do que mostrou na última, para a composição da exata 4 e 5. Cuidado ainda com o Otavalo, número 2, que pode ser uma surpresa aqui neste páreo, caso a pista de grama seja mantida. 4 e 5, diferença o 2. Quarto páreo, 1.600 metros grama, para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. O Roacemoá, número 2, defensor do Aras Doce Vale, está merecendo uma vitória já há algum tempo, acredito que será desta vez. Inline Fire, número 1, do Estúdio do Vale, é sem dúvida alguma o seu principal rival. 2 e 1, a minha ordem, cuidado ainda com a Wannabe Queen, número 7, filha do Ivoar, do Estúdio Eternamente Rio. 2 e 1, diferença número 7. Quinto páreo, 1.500 metros areia, para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 anos até duas conquistas no Rio ou em São Paulo. Não sentindo a inatividade, pois não atua desde novembro do ano passado, o Benchip Meaduzia, pensionista de Adélcio Menegolo, será o vencedor. Ele é superior a essa turma, deixo o Chacabuco, número 2, que vem de um ótimo segundo lugar como seu maior adversário. Este defensor do Estúdio Indian Joe é muito perigoso também. Meia dúzia e 2, a minha ordem, cuidado ainda com o Costa Rica, número 1, filho do Public Purse, um bom nome para terceiro. Meia dúzia e 2, diferença 1. Passando ao sexto páreo, 1.400 metros grama, claim em categoria I1 para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. O Happy Rich, número 1, filho do Plant of Kicks, vem de um ótimo segundo, vai ter o meu voto. Respeito muito, olamigo, número 3, filho do Amigone, mantido a pista de grama, estará na briga pela vitória. Cuidado ainda com o Garzom, meia dúzia e com o Senga Gold, número 7, ambos com boas possibilidades também. 1 e 3, diferenças, meia dúzia e 7. Sétimo páreo, 1.300 metros grama para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. A veloz Nassissola, meia dúzia, defensora do estúdio Freedom, vai ter o meu voto, está em turmação bastante acessível, na minha opinião será a vencedora. Deixo o Unione, número 8, que está voltando de um reaparecimento de 5 meses para a composição da exata meia dúzia e 8. Cuidado ainda com a Nala, número 1, criada pelo estúdio X-A-Pic, que pode surpreender as minhas escolhidas. Meia dúzia e 8, diferença, número 1. Oitavo páreo, 1.200 metros areia, claim em categoria I para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Happy Feet, número 7, do estúdio Happy Again, está numa enturmação bastante favorável, acredito muito na vitória desta montaria do Valdinei Gil. Respeito demais, a Noite Vazia, número 2, pegou uma boa baliza, é muito veloz, esta filha do Victory's Hours pode surpreender. 7 e 2, cuidado ainda com o John Doe, número meia dúzia, que atropela forte no fim. 7 e 2, diferença, o meia. No par, 1.500 metros areia para produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 anos até 4, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. E o Conor, número 2, do estúdio By Winners, vem de sofrer incrível derrota para o Gold Force, chegou atrasado na sua atropelada, vai ser o meu escolhido por aqui. Deixo para segundo o Caetano da Serra, número 1, do Sr. Paulo Henrique de Araújo Pereira, vem de uma bela vitória sobre o Mindfulness, que também está anotado por aqui, segue com chance de vencer. 2 e 1, cuidado ainda com o Conca, número 5, veloz pensionista de Dulcino Guignone, que está há um ano sem atuar, e o Mindfulness, meia dúzia, é sempre perigoso também. 2 e 1, diferença, 5 e meia dúzia. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.300 metros areia pela variante, para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Olympic Kentucky, número 3, do Aras Regina, é o meu escolhido por aqui, este filho do Wild Event tem apenas uma apresentação na campanha, um segundo lugar para o St. Paul Devance em novembro do ano passado, não sentindo a inatividade, estará na briga pela vitória. Indic Boy, número 2, filho do Agnes Gold, de mais de 550 quilos, este representante do Aras Sweet Carol, é outro animal que reaparece com chance de vitória. 3 e 2, a minha ordem, cuidado ainda com Old Man River, número 5, montaria do Anderson Fernandes, que vem de um bom segundo lugar. Possibilidades ainda eu vejo em I Am Right, número 10, pensionista do Leonardo Reis. 3 e 2, diferença, 5 e 10. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 7 de junho de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, o convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1, temos ainda instagram.com.br turfanline1 com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau!